A situação da Praça da Avenida do Forte e do Campo do 15 foi criticada pelo vereador Aderaldo Pinto durante reunião ordinária da Câmara do Recife. O parlamentar também citou em plenário problemas vividos por moradores da Rua Perpendicular, no bairro do Cordeiro. Na Rua Perpendicular, vários moradores nos procuraram pelas redes sociais e por ligações ao nosso gabinete. E prontamente visitamos ontem, no fim da tarde, verificamos um sistema de drenagem que não consegue suprir a demanda das chuvas e também trazem problemas com o esgotamento sanitário. É uma via bastante esburacada, com os paralelos formando vários crateras na via. Disto isto, vamos procurar a Enlub para sanear e a Compesa para resolver este problema. Visto que os órgãos estão empurrando a titularidade deste problema de uma para outra. Chega para uma, diz que é com a Compesa. Chega para outra, diz que é para a Enlub. Então eu estive lá no final da tarde e a gente vai procurar os órgãos competentes. Para definirmos essa situação e buscarmos as melhorias. Esse é um compromisso meu, assumido ontem, que vamos em busca da solução, para sair desse jogo do empurra e empurra. Por fim, passamos também pela Praça da Avenida do Forte, o populamento do Campo do 15, e verificamos a necessidade urgente de uma intervenção. Uma intervenção lá pela Enlub. A Praça possui problemas com a falta de capinação, falta de iluminação em algumas áreas da pista de Cooper, brinquedos quebrados, falta de pintura, com os equipamentos todos pichados, os gradis em boa parte depenados. Enfim, é um local que fica no coração entre o Cordeiro e os Torrões. Necessita do reparo com urgência. O ambiente na praça está propício para a ação da criminalidade, como tem ocorrido recentemente com mais frequências. Aqui também gostaria de pedir também ao comando, se eu não estou enganado, o 13º Batalhão, para que faça as rondas mais presentes nesse local. Tchau!